Isso é Devinho, um playboy pra bater no paredal Ela viaja nos playboy da quebrada, leva ela pra minha casa Ela ficou excitada, ela só tirava e botava, só cada um empurradinha Ela gemeu no meu ouvido com a voz bem safadinha Ela gemeu no meu ouvido com a voz bem safadinha Tomo, tomo, tá, tomo, tomo, na, é peca Tomo, tomo, tá, tomo, tomo, na, é isso e tu ir masca Por favor desacelera, se tu ir masca Por favor desacelera, se tu ir masca Ela viaja nos playboy da quebrada Levo ela pra minha casa Ela ficou excitada Ela só tirava e botava Só cada um empurradinha Ela gemeu no meu ouvido Com a voz bem safadinha Ela gemeu no meu ouvido Com a voz bem safadinha Tomo, 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 tomo Tomo, tomo, tomo É isso e tu me masca Por favor desacelera se tu me masca Por favor desacelera Tomo, 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 tomo É peca, tomo, tomo, tomo É isso e tu me masca Por favor desacelera se tu me masca Por favor desacelera Segue lá no Instagram ArrobaDV Playboy Oficial Alô Rudnick Cedes, o moral de Arapiraca Edvão Cedes, o pedrago do sucesso Arapiraca Ebra Obrigado.